Ok, isto é Se eu penso muito enlouqueço, eu penso Eu tenho andado a sentir tudo tão intenso Como o céu da zona a que eu pertenço Cinzento e denso Se não querem saber então não perguntem como é que eu estou Tenho andado a viver sem saber bem para onde é que eu vou Vejo tudo dá para entender Num mundo tão louco assim, tão louco assim Se não querem saber então não perguntem como é que eu estou Tenho andado a viver sem saber bem para onde é que eu vou Vejo tudo dá para entender num mundo tão louco assim São loucos perdidos na terra do nunca fazer a cabeça Para matar o tempo, mantendo à espera do dia da nossa sentença Sem saber o que há pela frente, é raro haver algo diferente Porque os dias estão todos iguais, por isso estou a tentar agarrar a mente Arranjar a maneira de não sofrer mais Mas às vezes é tão complicado Acho que ninguém compreende o meu sofrimento Eu sinto-me só rodeado de gente Tão vazio por dente Estou a passar mal com coisas que somente se passam aqui no meu pensamento Às vezes preferia nunca estar ciente Não sei como aguento Será que nascer foi sorte ou azar? Viver com a noção que um dia vou azar É que eu estou a queimar o tempo a vaguear Até saber gozar e viver como gozar Mas apesar de abusar daquilo que me mata E de não saber do que a vida se trata Eu quero ser feliz Embora isso seja uma cena abstrata Arrugas no rosto de quem eu gosto Deixam-me triste mas eu não gosto Às vezes é preferível chorar patente Outras daquilo que eu escrevo e posto Estou a contar as folhas do meu trevo E a rezar para que o amanhã seja brando Para parar de pensar em coisas que não devia parar De passar essas noites em branco Se não querem saber então não perguntem como é que eu estou Tenho andado a viver sem saber bem para onde é que eu vou Veio tudo dá para entender No mundo tão louco assim Tão louco assim Tão louco assim Se não querem saber então não perguntem como é que eu estou Tenho andado a viver sem saber bem para onde é que eu vou Veio tudo dá para entender No mundo tão louco assim Ah, não, não, não... Era suposto ter um pouco de sossego e paz Então é por isso mesmo que hoje um gajo relativiza à puta da nossa existência Analisa em silêncio e já não dramatiza com a mesma frequência É quando tu aceitas que a vida é incerta e depois te mentalizas da sua urgência Que vês que banalizas o amor e só dás valor quando sentes a ausência É triste mas não se pode estar sempre na morte de cima Expectativa assassina, sem nem lidar com essa sina Enquanto o final se aproxima Estou a tentar pensar clean e libertar todas as minhas toxinas Usar a razão enquanto a minha cabeça não para de fazer piscinas Mas nem sempre é fácil procurar o certo à medida que erramos Encontrar afeto a viver assim desta maneira é infame Se eu penso muito e enlouqueço Tem vezes que duvido que eu próprio me amo Porque anda a meter os dedos na minha própria ferida À espera do dia que inflame, a vida é difícil Forte, né? Tá com uma mensagem a uma da ficha isto Muito bom, meu, muito bom Muito bom, ganda nasty, meu Ganda nasty Boa cena, pá Boa cena, até aí mininho Tá uma cena fixe, meu Tá uma cena fixe Tá aí o som, se quiserem eu ir ouvir Fixe, meu, fixe Good shit, good shit, good shit Ganda nasty, caralho Bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau